Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi, meus amores. Tudo bem, pessoal? Mais um videozinho simples para vocês, né? Mas mais de agradecimento, ok? Que nós recebemos aí os presentes. Agora, por exemplo, daqui por diante, se Deus quiser, né? Vocês vão ver algumas novidades aí, ok? Então, nós, para algumas coisas, nós vamos poder ter desculpa, não é? Então, nós recebemos, ontem, né? Nós fomos na cidade, pessoal, e tinha lá presentes no correio. Que duas almas abençoadas, né? Lucinei e Antônio, né? Lá de Móveis Tuca, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Móveis Tuca. Aí, ó, eu também, ó, tá vendo? Que beleza que a gente tá com selfie, né? Então, tá ao contrário, lá de Curitiba, nosso amigo abençoado, Lucinei e Antônio, e sua esposa, Leia, né? Mandou um presente para a nininha. Sim, mas eu queria saber o que você quer dizer de desculpa. O que nós vamos dizer ao longo aqui do trabalho. Calma, é surprise, né? E a minha amiga argentina, Luz, me mandou um presente. Nossa, é, nossa amiga, com certeza. E você disse minha amiga. A minha amiga, ó, é, tá vendo, a gente não é só minha amiga, não, viu? Meu amigão Beto, o nosso amigão Beto. O nosso amigo. Tá certo, pessoal. Então, vamos lá? É, eu vou passar aqui a bola, não, vou passar a câmera para a nininha, e que eu sou o abridor de, não, não é abridor de garrafa, não, abridor de presentes, aqui sou eu, né, nininha? Por que será? Sabe por quê, pessoal? Tá certo que nossos amigos não vão mandar uma bomba, mas acho que a nininha malandra. Porque se for uma bomba, vai explodir comigo. Não, jamais eles iam fazer isso. É, então. Não, não, é porque eu sou nervosa. Ah, nervosa, né? Tá certo. Eu sou nervosa, e você tem todo o jeito para abrir. Todo o jeito. Todo o jeito, assim, né? Eu não, eu já fico muito nervosa, e eu acho que eu vou rasgar a caixa. Rasga nada, nininha, não. E assim, é, eu sou muito nervosa, gente. Ai, Jesus, Deus precisa. Então, fique calma. Acredito que Deus precisa trabalhar. Muita calma nesse instante. Vamos conosco, pessoal, nos acompanhe, ok? Olha aí, pessoal, como vocês viram, nós mudamos de escritório. Nós estamos na área de serviço, ok? A bagunça só, a gente releva. Se vocês verem bagunça aqui, pode reclamar com a nininha. Manda a sua reclamação. Ela tá muito bagunçado, nininha. Não, não fala isso, não. Ela vai gostar muito. Não, não fala isso, não. Olha, nininha. Não fala isso, não, porque já teve gente que já fez comentários que a nininha... É bagunceira? Tá me vendo? Lógico que eu tô vendo você. Não é uma peixeira, viu, pessoal? Eu ia pegar a peixeira, mas ia ficar muito feio. Tá vendo? Não, pra falar a verdade, você nem tem... Aqui nem tem peixeira, porque a faca que tem aqui em casa não presta. Mas é uma peixeira. Mas não presta. É. Deixa eu mostrar mais de perto. Lucidem Antônio Ribeiro. Deus abençoe, ó. Tá vendo, ó? Ok, agora nós vamos abrir isso aqui pra nininha, então. Apresento a nininha, primeiras damas, né? É pra nininha? É, é pra nós, né? Eu acho, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Nós já sabemos, né, pessoal? Mas pra vocês vai ser surpresa. Vamos ver. Olha, todo jeito que ela tá falando que eu tenho. Tudo bem embalado, viu? Foi você que embalou no cine. Cheguei aí, nosso amigo. Não posso dizer meu amigo. É nosso amigo. É nosso amigo, porque ela falou que... É, não pode falar meu amigo. É nosso amigo. Não, é nosso. É, exatamente. Você ensinou pro nosso filho, quando eu era pequenininho, ele ia pegando os brinquedos e dizia as coisas. Ele ia pegando e dizia, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Aí você falou, não. É tudo nosso. Exatamente. Rapaz, esse aqui... E você não desligou aqui. Não vou dar conta a abrir, oi? Você não desligou aqui, tem... Ixi, já fez barulho de um, puta. Agora vamos em frente. Com os tutos. Não toca telefone, não. Então vou fazer igual a nininha aqui, ó. Rasgar o plástico. Porque tá bem embalado, viu, Lucineia? A empresa aí que você... Adquiriu esse produto, ó. Tá de parabéns. Porque aqui... Quero mandar um abraço pra todos vocês. Que já mandou presente pra nininha. Tô fazendo igual a nininha, ó. Hermosa aqui, entendeu? Que Jesus abençoe. Que Deus multiplique tudo pra vocês. Que Deus derrama chuvas de bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Amém. Isso mesmo, pessoal. Vocês são... Bêncio em nossas vidas, viu, pessoal? Tá vendo que a nininha já estaria, assim, muito nervosa abrindo isso aí. Meu Deus do céu. Olha, eu ficava assim a semana toda. Genildo do céu, vai lá, Genildo. Porque acho que o pessoal já entregou e não encontra ninguém em casa. Olha, pessoal. Vocês estão vendo, ó. Ai, que gracinha. Olha aí, ó. Agora nós vamos chegar aqui. Olha. Por isso que eu falei que não vai ter mais desculpa para o cafezinho, pessoal. Olha aí, ó. Quem gosta mais de café é eu ou você? Os dois. Está empatado, né? Só que aí... Ah, ainda bem que você soube responder. Está empatado. Só que aí eu diminuí bastante, pessoal, o café. Eu também diminuí. Eu também diminuí. E... Tá bom. Olha. Imagina, diminui nada. Amo um cafezinho. Ai, que coisa mais fofa. Olha, pessoal. Uau. Ai, que gracinha. Olha só. Como são fofos esses nossos amigos. Olha, pessoal. Que gracinha. Olha. De madeira, de madeira. Que coisa linda. Olha só. Olha só. Duas xícaras e uma minha outra sua. Está vendo? Dá certinho. Nossa. Amigo Lucinei, Deus abençoe os seus negócios, a sua família, a sua esposa maravilhosa. A Léia, né? Os seus filhos, né? E Deus tenha surpresas boas sempre para vocês. Como você nos surpreendeu, né? Com esse presente maravilhoso aqui para a menina. Deus seja louvado para sempre. Por isso. Muito obrigada. Por ter pessoas como o Lucinei. Como a Léia. Como a Ana Gaúcha, né? Como a... Como a Argentina Luz. Como a Argentina Luz. Olha só. Ainda não conheço essa nota de 200. Meu Deus. O espaço aqui do escritório está meio complicado. Mas eu creio em Deus que Deus vai preparar muitas notas de 200 para eu colocar naquele... Naquela bolsinha lá que a amiga nos mandou, Chinhudo. E mandou aquele cachorrinho lá de... Chaveirinho, né? Olha a faca. Segura a faca. Vou pôr aqui no bolso. É. Agora essa caixa aqui, pessoal. Essa caixa aqui. Vamos ver. Olha, já chegou amassada a caixa. O pessoal dos correios. Só Jesus na causa desse pessoal. Meu Deus. Eles não têm muito cuidado, não. Tcharam. Ah. Olha. Que coisa mais linda. Olha, meio também. Mas isso aí é uma vida boa demais. Mas, ô, Argentina. Você é um amor de pessoa. Olha só, pessoal. Que coisa linda. Se eu já fazia de bota, hoje cedo nós já fizemos caminhada. Estamos fazendo praticamente todos os dias. Quando a linha está bem disposta, eu vou sozinho. Deus abençoe. Eu estava fazendo de bota. Agora eu tenho um tênis para fazer. Caminhada. Deus abençoe a sua vida, gente. Muito obrigada, minha amiga. A vida do Beto. Nossa amiga. Eu ia dizer minha amiga. Nossa amiga. Nossa amiga. Olha, mandou até meia. Que Jesus abençoe. Que pessoa maravilhosa. Esse pessoal tem um coração assim que é imenso. Não tem... Não chora, amor. Não chora senão eu choro também. É de felicidade. A nininha falou hoje. Perguntou se eu chorava, né? Aí eu peguei e falei que chorar assim, de chorar de tristeza, de coisa e tal, de fraqueza. Eu não choro não, pessoal. Agora de emoção. Eu choro. Deus abençoe a sua vida. Eu não vou colocar no pé agora. Porque eu acho que eu estou até com chulé. Olha só. Feito por brasileiros. Coisa de primeira. Deus abençoe a sua vida. Viu, Argentina? Tá vendo? Eu não falei pra você que não era pra você chorar. Porque senão eu choro junto. Tá chorando também, né, menina? Faz parte. Faz parte do nosso show. Tá certo. Pois é, pessoal. É isso aí, olha. Deus abençoe a vida de vocês. É, o nosso canal não tem sentido, pessoal. Sem vocês. Nosso canal, Sertão Sincero. Quem faz o Sertão Sincero são vocês, entendeu? Vocês é que dá sentido pra gente continuar. A gente no início, a gente já passou por algumas coisas aí. E a gente já pensou em desistir do canal. Entendeu? E até hoje a gente não desistiu, porque vocês nos dão força. Eu cheguei até a comentar, por exemplo, ontem eu fui na reunião da associação, né? Não é Miramel, né? Alguém escreveu no comentário Miramel. Não é a Miramel. Entendeu? E os camaradas chegaram a perguntar. Como é que estão as abelhas? Eu falei. Eu não sei. Porque eu não tenho macacão ainda, fumegador. Mas eu creio que Deus vai preparar. Entendeu? Eu não tô aqui pedindo a vocês, não. Falando, me dê o macacão, me dê o fumegador. Não. Mas se alguém sentir, pode dar. Que a gente agradece de coração. Não é do meu feitio. Essa pessoa maravilhosa que se chama Argentina Luz. Entendeu? É uma luz. Viu quando a gente mostrou o pé, que eu mostrei meu pé fazendo de bota, né? A caminhada. E ela pegou, sentiu no coração dela e mandou isso aqui que é mais do que um presente, pessoal. Pra gente aqui. Mas se alguém sentir também no coração de presentear você com o macacão pra você trabalhar com essas abelhas, a gente vai ficar muito feliz e muito agradecido. Não, esse macacão e fumegador é um negócio meio caro. Mas é assim, a gente vai devagarinho, pessoal. É, graças a Deus, uma nova etapa que se inicia. Tudo tem início nessa vida. A vida é finita. Tem início, tem fim. Mas eu espero que Deus me abençoe, né? Abençoe a nininha. Que dê coragem pra algum dia a nininha colocar um macacão. É emocionante a pessoa colocar aquele macacão. Será que alguém vai doar um macacão pra nininha ter coragem de enfrentar essas abelhas? Tá certo, pessoal. Mais uma vez. Lucinei, né? Leia. Argentina e Beto. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, meus amigos. Nós vamos mandar agora os abraços. Eu anotei ali alguns, né? Que nos pediram. Ok, pessoal? E vamos até lá os abraços. Olha, Lucinei. Com certeza, agora o Chinildo vai ter, assim, vai ter mais remoção, mais motivo pra fazer o café pra nininha. Um café fresquinho. Igual a minha amiga argentina. A nossa amiga argentina. Ela só toma café fresquinho, assim, e faz na hora ali. Ela não toma café de garrafa. Então, eu acredito que agora o Chinildo vai fazer mais um café delicioso, né? E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz pelos presentes, né? Presenteando a nininha. Tá presenteando o Chinildo. Presenteando o Chinildo. A Joyce está me presenteando também, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço muito a Deus. E que Deus tenha colocado pessoas maravilhosas na nossa vida. Com um coração imenso. Não dá nem pra dizer, sabe? A imensidão do coração de vocês. E que vocês sejam abençoados todos os dias. E a família de vocês. E que Deus prepare cada vez mais. Tá bom? Muito obrigada. Olha que beleza de céu. Que paisagem. Então, vamos retornar aqui com os abraços. Pois é, pessoal. Hora dos nossos abraços. Mais um pouquinho de emoção pra vocês aí. E agradecimento por tê-los como os nossos amigos, ok? Deus abençoe a vida de cada um. Gostaria de mandar um abraço pra minha cunhada, né? Que me adotou. Gilmara Rodrigues de Taubaté. E os nossos parentes aí de Taubaté. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. A gente se fala todo dia. Ô, pessoa maravilhosa. Um abraço, minha irmãzinha. Pessoal, saibam que vocês também tornam a cada dia nosso mais alegre, mais feliz. E a gente nos dá motivo pra gente estar criando conteúdo, mostrando a nossa vida aqui, simples, do interior do Pernambuco. Ok? E eu espero que nós estejamos sempre agradando vocês, mas pode deixar no comentário, né? Se vocês estão se agradando ou não se agradando também. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Argentina, Luz e Beto, né? Motivo desse nosso vídeo, nosso choro, né? Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, minha maninha. Que Jesus te abençoe. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Pessoal, você e o Beto são pessoas de Deus. A amizade é algo tão valioso que acho que nenhum tesouro desse mundo, nem ouro, nem prata, nem diamante, consegue chegar ao valor de uma amizade. Deus abençoe a vida de vocês. Lucinei Antônio, esse rapaz maravilhoso aí do Móveis Tuca, né? Lá de Curitiba, e sua esposa Leia. Deus abençoe cada dia da vida de vocês, dando paz, saúde, felicidade, prosperidade. Muito obrigada, família. Um abraço, Leia. Qualquer hora dessa gente bate um papo. Gostaria de mandar um abraço para a terra do churrasco. Terra dos maiores produtores de mel do Brasil. Ana Gaúcha, receba nosso abraço, Tchê. Um abraço. Pessoa maravilhosa, viu? É um anjo na nossa vida também, viu? Deus abençoe. Essa mulher é incrível, pessoal. Paulo e Mari de Limeira, outros nossos amigos especiais aí. Paulão, no coração do tamanho do mundo. Receba o nosso abraço, Paulo. Mari poetiza cada poesia maravilhosa. Deus abençoe a vida desse casal. Você precisa me levar para passear qualquer dia para eu colocar a blusa que a Mari me presenteou. É, ontem nós fomos na cidade, né, Ninha? É, mas ainda bem que eu não coloquei. Tá certo. Pula essa parte. É, por causa do carro. É, pula essa parte. Vamos lá. Luiz Gonzaga, filho, está sempre com o sertão sincero. Deus abençoe a tua vida, viu, Luiz Gonzaga. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço, família. Ilda Dias é a nossa irmã em Jesus Cristo aqui do Pernambuco. Eu não lembro. Do Pernambuco não. Daqui do Nordeste. Não lembro qual a cidade, né, qual o estado. Muito obrigado pelo carinho, viu. Deus abençoe, viu, amiga. Dom Alcides tem um trabalho na plataforma aí. Dedilha o seu violão lá. Canta umas músicas para alegrar a turma aí. Um abraço, meu irmãozão. Deus te abençoe, viu. Palavras da Bíblia narradas por Zilda. Ontem mesmo eu estava olhando o trabalho dela ali, com a sua vozinha meiga, narrando palavras da Bíblia para confortar o coração das pessoas, né, pessoal. Esse mundo está precisando mais de Deus. Menos guerra e mais Deus na vida da pessoa. Mais amor, né. Mais amor, entendeu. Mais carinho, mais meiguice como a Zilda tem para ler as palavras da Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Viu, Zilda? Maria Santos é nossa amigona lá de São Paulo, capital. Recebo nosso abraço, amiga da Nininha. Valtimeia está falando com ela, né, Nininha? É isso aí. Exato. Mais para cá, meu bem, que está ficando escuro aqui. Isso aí, está vendo? Melhorou. Vamos ver. Irmão André e irmã Débora, aqui do Pernambuco, recebo nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Essa é a Maria de São Paulo? Maria Santos? É? Não. Ah, perdão. É a Maria Santos, é de Minas Gerais, né, Nininha? É, perdão. Quem é de São Paulo? É a Cíntia Santos. Isso, eu quero mandar também um abraço para a Maria Santos, né, e para a Dona Tereza, que é a mãe da Maria Santos. E um grande abraço para a Cíntia Santos, que Jesus te abençoe, querida. De São Paulo, agora a Cíntia é de São Paulo. Ela tem, assim, também um amor. Oh, Jesus, que Deus te abençoe, querida. Muito, muito, muito obrigada. Ontem a gente bateu ao papo e foi, assim, uma tarde muito boa, sabe? É, assim, a gente tem nem palavra para agradecer o carinho de vocês. Muito obrigado pelo carinho, viu, pessoal? E Tânia Ferreira de Freitas, é minha conterrânea aí da Bahia. Deus abençoe a sua vida, viu, Tânia? Muito obrigado. Falando na Bahia, amor. É de Salvador, né? É, quero mandar um abraço também para uma amiga lá que eu conheci, né? Estamos conversando, né, virtual, né? A Maria José. Maria José. Isso, ela também tem um trabalho, né? Um trabalhinho muito bonito. Ela voltou ao seu trabalho, estava parada. Depois a gente deixa aí o link do trabalho dela para vocês. Acompanha com todo carinho, gente. É muito bonitinho. Nossa conterrânea aí, Deus abençoe a vida de vocês, viu? É Maria Cícera de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, viu, Maria Cícera? Maria Dolores Cesário também está sempre conosco aí. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a sua vida. Marli Rodrigues também não falta. Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. Oh, tá errado o pão de queijo. Tem feito bastante comentário. Desse pessoal maravilhoso. Muito obrigada, meu amigo. Um abraço. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Francisca Vitória. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a sua vida. Josefa Laenia Neres. Está sempre conosco, é de São Paulo. Um abraço. Mas ela aqui é de Milagres. Nasceu em Milagres no Ceará. Oh, terra de gente maravilhosa. Cleo e Talita. São de São Paulo, do bairro Água Fria. Receba o nosso abraço. Que Deus te abençoe, minha amiga. Esse pessoal é maravilhoso. São outros parentes nossos, pessoal. A gente é cheio de parentes aí que o YouTube nos deu, né? Que estávamos separados e o YouTube nos reaproximou. Deus abençoe a vida dessa família. Ontem mesmo eu conversando com a Cíntia e falei pra ela que se Deus quiser um dia, Deus vai preparar e a gente vai fazer uma viagem. De repente a gente vai estar até em São Paulo. Precisamos encontrar, na verdade, a nossa amiga argentina, a Gilmara, a Cíntia. Vai ser assim uma festa. Se Deus quiser, exatamente. Antônio de Jaboatão, no Pernambuco. Recebo o meu abraço, o nosso abraço do sertão sincero. Muito obrigado pelo carinho, viu, Antônio? Marcioni e família são de Ouro Preto, Minas Gerais. Oh, lugar maravilhoso. O Antônio fez aniversário esses dias? Foi, exatamente. Jesus te abençoe, meu amigo. É dia 4 de maio, né? Vai lá, Lini, agora é contigo. Ah, eu quero mandar um abraço também, todo especial, pra Vera Lúcia Crochê, né? Ribeirão das Neves, amiga maravilhosa. João. Isso, eu quero mandar também um abraço pra Vera, lá de Ferraz e Vasconcelos, e o Ronaldo. Vera Lúcia e Ronaldo. Ronaldão, falei com ele hoje cedo, 5 da manhã, nós estávamos batendo papinho aí, eu fazendo café. Muito obrigado pelo carinho, viu, Ronaldo? Se eu tivesse acordado, eu estaria também tomando esse café lá na cozinha, mas eu ganhei o café na cama. Vida mansa. Eu quero mandar um abraço também lá em Ferraz, pra nossa amiga, a Socorro Monteiro, né? Socorro Monteiro. Eu vou pra São Paulo, eu estava aqui visitando os pais, né? Vini e Rosângela aí, de Ferraz e Vasconcelos também. Um abraço pra vocês, família. Deus abençoe esse casal maravilhoso aí, né? O que mais, hein, Ninha? Pra Rose. Rose Leite aí também, de Ferraz e Vasconcelos. Isso, e também pra... Leide e Demetrios, de Ferraz e Vasconcelos. Um abraço, e também pros meus sobrinhos, o Tiago, que esse dia eu falei com prece, eu falei os primos. Oh, Jesus, amém. Tiago, Júlio. O Tiago, Júlio, a esposa do Tiago, a Thaís, a nossa sobrinha, a Natália, a Valentina. Que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe, Tiago, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Porque Deus está no controle, confia nele, que ele está no controle de tudo. Tá bom? Um abraço pra Tereza também, lá, a mãe do Tiago, acredito que está lá. Um abraço pra Simone, minha prima, lá em Suzano, o tio Luiz, que Deus abençoe todos vocês. Nossos primos de Paranaíba, recebam um abraço. Isso, vamos viajar um pouco, vamos lá pra Paranaíba. Deus abençoe a vida de vocês, viu, pessoal? Só assim, essa viagem, oh Jesus. Um abraço pra Socorro, minha prima, lá em Paranaíba. José Almero. José Almero, esposo. Quero mandar também um abraço pra todos os parentes lá de Paranaíba, né? Não vou citar o nome agora porque o vídeo está ficando longo. Mas eu quero mandar um abraço também pra uma escrita, né? Uma nova escrita que está conosco, a Andréia. Andréia Marques, de Paranaíba. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, viu? E pra minha amiga aqui de Recife. Paudálio Eliúde e Alírio Albuquerque. Que Deus abençoe toda a família. Que Deus esteja no controle da situação da sua irmã, que está internada, passando por um momento muito difícil, mas que Deus esteja no controle. Seja a vontade dele, tá, minha amiga? E pra todos vocês, aqueles que a gente não citamos aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Alex de Recife, receba o meu abraço. Nosso abraço. Isso, um abraço. E um abraço aí pro nosso amigo aí de Recife, o Antônio, que vai fazer as camisetas, né? É, pessoal. Conhecemos mais uma pessoa maravilhosa aí. Eu não anotei hoje... Igual essa do Tutuca, que lindo, ó que massa. Não anotei o nome da empresa dele, mas nós vamos falar sim aí, um profissional de primeira aí de uma estamparia, não é? E faz brindes, uma série de coisas aí. No próximo trabalho aí nós vamos estar mostrando. E vocês aí que tem as empresas de vocês que queiram também mandar as camisetas e a gente tá citando o nome da empresa de vocês. Será um prazer pra nós, viu, pessoal? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo, se Deus quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Até mais. Tchau.